Ele pode ter carro importado, derrubado e ser ligado Mas uma coisa eu tenho certeza, ele nunca vai ser Hoje eu lembrei de tudo que passa nos momentos de amor Nas noites frias você me esquentava sem um cobertor Tudo era lindo, eu nunca imaginei que chegasse ao fim Agora você me trocou por outro, e hoje você nem olha mais pra mim Ele pode ter um carro importado, derrubado e cabeça de gado Que mesmo assim, nunca vai ser eu que te dei meu amor Isso vale muito e muito mais pra mim Ele pode ter um carro importado, derrubado e cabeça de gado Que mesmo assim, nunca vai ser eu que te dei meu amor Isso vale muito e muito mais pra mim Hoje eu lembrei de tudo que passa nos momentos de amor Nas noites frias você me esquentava sem um cobertor Tudo era lindo, eu nunca imaginei que chegasse ao fim Agora você me esquentava sem um cobertor Agora você me trocou por outro, e hoje você nem olha mais pra mim Ele pode ter um carro importado, derrubado e cabeça de gado Que mesmo assim, nunca vai ser eu que te dei meu amor Isso vale muito e muito mais pra mim Oh, 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 oh Ei, CJ �, da musicão, segurar, vai, querendo do meu Brasil Tome, tome Obrigado, Raul Cavaleiros Tamo junto Obrigado, meu parceiro Janício Tome É sucesso, viu? Amém